Nos últimos dias são muitos os músicos que todos os dias, na internet, nos dão o seu melhor. A Onda Solidária cresceu em todo o país e agora tem novos temas. A Onda Solidária cresceu em todo o país e agora tem novos temas. A Onda Solidária cresceu em todo o país e agora tem novos temas. Para os sítios que quiser, há farmácia e tribunal que estão abertos no seu final, apesar do risco que estão a correr. Os artistas apelam à vida e exatamente por isso, um por todos e todos pelo nosso mundo. É todo agricultor que desafia este horror, para que a loja tenha algo para vender. Pessoal do hipermercado, a todos muito obrigado. Pelo almoço que ainda tenho para comer. Secretários e ministros podem ser aulos e mistros, mas não podem ir para casa descansar. E as senhoras da limpeza sofrem com essa certeza que é o maior seguro não trabalhar. Nem todos fogem do lixo. Há homens que tiram o lixo das cidades onde temos que ficar. O mercado está aberto, ó freguês, não chegue perto. Eu atiro-lhe as alfazes pelo ar. O coroné é um castigo e é eu que entendo o perigo. Fico em casa descansado a ajudar. Mas arrisca-se o polícia, deixe-la ser notícia. Nas fábricas ninguém pode parar. E quem trata com carinho o doente e o velhinho? Quem garante que não falta a água em luz? Pescadores, armazenistas, jornalistas e soldados. A todos mil obrigados e aplausos bem levados. Todos juntos vamos matar o vírus. O coroné é um castigo e é eu que entendo o perigo. Fico em casa, não há mais como apoiar. Há uns heróis que estão lá fora. Esperemos que chegue a hora. Em que a vida nos permitem ajudar. Estava aqui a pensar. Nós matamos o bicho lavando as mãos, certo? Sim. É simbolaíssemos o seu momento. Amor, quando isto acabar... Sim? Eu quero o divórcio. Simbolaíssemos o seu momento. Simbolaíssemos o seu momento.